Como é que foi? Você já participou de vários carnavais, já se filou em várias escolas. Isso, eu comecei como madrinha de bateria. A gente, na verdade, foi assim, quando eu conheci o Bruno, ele gostava de cutucuara. Eu não gostei, aí eu fui uma vez lá, não falei, ah, não gostei disso não. Vi um monte de mulher, assim, não entendia, vi um monte de mulher dançando lá, falei, ah, não gostei não. Aí, no outro ano, a gente foi, eu nunca tinha ido no Rio pra ver a escola de samba, eu vi, fiquei fascinada. A gente ficou no camarote lá da Grande Rio, que ele tem uns amigos. Cara, eu fiquei fascinada, é lindo demais, é uma coisa assim. Minhas amigas me chamavam pra ir aqui, eu falei, ah, não vou não, não gosto muito. Mas eu fiquei louca, assim, o negócio que, quando você vê na TV é diferente. O desfile é totalmente diferente ao vivo, cara. Ao vivo, é. A bateria, que você sente a vibração no corpo mesmo, assim, uma coisa física, né, que é diferente. Eu só passei a gostar de desfile depois que eu fui ao vivo. É diferente, é diferente. Exatamente, foi o que aconteceu comigo. Aí, nesse ano seguinte, falei, Bruno, eu vou desfilar, ano que vem. Aí, de repente, uma, que era uma madrinha de bateria da Novo Império, ela me procurou, tinha casado aquele ano. Ela me procurou e falou, ah, me falaram de você, você é bem jovem, tá com todo o gás, você quer desfilar, tá, porque eu tô deixando meu posto e tal. Aí, eu falei, ah, vamos lá, eu conheci. Eu fui conhecer, conversei com o presidente, ele fez um convite pra mim. E eu entrei. Gente, eu não sabia sambar, eu não sabia nem como é que... Aí, eu era madrinha de bateria, imagina, a primeira vez que eu ia entrar na frente de uma bateria. De cara, já? De cara. Eu nunca, eu sempre... Aí, fui madrinha e rainha só de bateria. Eu entrei de madrinha, gente do céu. E a rainha da escola era da comunidade, samba pra caramba, né, e eu cheguei lá, tipo, não sabia nada, mas aí... Cara, a escola me abraçou tanto e minha primeira apresentação era... Mas tu fez aula de samba? Fiz, faço até hoje. Faz? Faço, tem que fazer, porque é um negócio, assim... E deve ser um desgaste físico, assim, isso, né, irmão? Você fica ali de filha, quantas horas que dá? É uma hora, 100% de filha, mas tem meia hora que você fica antes ali no aquecimento, fora, que você já desce com a roupa, tem que botar, né, tudo. Então, já vem de antes. E agora você tem a andar aí, não é isso? Eu fui madrinha de bateria, três anos da Novo Império. Aí, no último ano, último carnaval, eu fui rainha e madrinha, que eu fui rainha do pega no samba. Qual a diferença de madrinha e rainha? Rainha, ela é a soberana, né, ela é a rainha, ela que tá na frente da bateria. Ela é, assim, é o posto mais... É o destaque, né? Ela é o posto mais, assim, de hierarquia, ela é o posto depois do presidente, é a rainha, né? E ela que vai puxar a bateria, na verdade, que ela tá na frente da bateria. Isso, é, eu tenho o mestre, né, tenho o mestre de bateria, e então, na bateria, ela tá na frente junto com o mestre, né, e tá a rainha e o mestre de bateria, que ele comanda a bateria, né? E a madrinha é alguém, igual na minha escola, porque a rainha era de comunidade, ela ainda é, né, minha amiga, minha Raiane, que ela é rainha de lá, da Novo Império. Então, ela é rainha de comunidade. Aí, eu vinha como madrinha, eu ajudava a bateria, né, porque você tem, assim, você tem que... Tem um custo, né, esses são custos. A madrinha, a rainha de comunidade, ela não tem, né, ela não paga, mas todos os outros pagam. Então, normalmente, tem rainha e madrinha que elas dividem o valor e tal, ou você vem igual eu venho sozinha, que eu pago sozinha, entendeu? Assim, os custos combinados, né, da bateria. É mais uma questão de... a madrinha, então, é mais uma questão de contribuição pra ajudar a escola e também tá ali no desfile. É, na verdade, a rainha é a que paga mesmo, é a que paga. Só se ela for da comunidade, né, que aí, que algumas... Hoje em dia, não são muitas escolas que tem rainha de comunidade. Porque é um ponto de destaque, eles acabam querendo chamar alguém que tenha... Que pode ajudar. É porque a escola vive de, tipo assim, querendo ou não, a escola vive de... Não é só isso também, porque a rainha, ela tem que ter um... Assim, ela pra... Na hora que eles te convidam, eles estudam o seu... Quem é você, pra ver se aquilo agrada a escola. Por um acaso, hoje, quem tava aqui era até um cara que faz parte da... Sim, eu vi o Denadai. É o Denadai, isso. Eu vi ele. Eu tava explicando sobre isso, como é que funciona e tal. Sim. Que, realmente, aqui no estado, a escola de samba ainda não consegue sobreviver. Como no Rio. Não. O Rio, cara, todo final de semana, é duas vezes na semana, vai estar quadra cheia de gente lá. Cara, esses dias saiu uma notícia que... Só que eles ganham durante o ano, mais do que eles recebem do governo na época de... Esse dia saiu uma notícia que a Globo deu um milhão de reais pra cada escola de samba da Série A. Então, lá no Rio, eles têm muito dinheiro. Aqui no Espírito Santo, o governo paga as prefeituras que ajudam, mas o dinheiro é muito pouco, gente, pra você ver o desfile daquele. Então, assim, todo mundo que tá, assim, normalmente os destaques, eles ajudam, sim. A rainha paga os instrumentos, ajuda a bateria de alguma maneira. Então, assim, por quê? Até porque, gente, não tem como. A escola precisa disso, né? E a galera acha que é só aquele dia ali, né? Acho que montou aquilo tudo ali em uma semana. Nossa. Foi lá, desfilou, acho que funciona assim. Na real, acaba o carnaval, os caras já começam a preparar pro outro. Já tá louco. Igual você vê, a minha escola, que é a Andaraí agora, tá com 70, mais 70% do carnaval pronto. Então, enquanto, assim, na pandemia inteira, eles trabalharam. Pandemia inteira. Pra preparar uma festa bonita pra todo mundo, né? Aí você imagina... Você imagina a prefeitura chegar e falar do nada, assim, não, que a gente vai cancelar o carnaval. A gente vai cancelar o carnaval um mês antes. Deus me livre. Imagina o prejuízo. Não, gente, Deus... Deixa eu olhar rapidinho. Oi? Imagina o prejuízo do... Da prefeitura chegar, igual acho que no Rio também, tentaram cancelar já o carnaval, né? Não, eu acho um absurdo, porque as pessoas não entendem que isso não é só o carnaval. Gente, por trás do que vocês veem, lá é lindo, existem famílias que vivem daquilo. Muita gente, muita gente. Várias famílias, gente, aquilo ali mobiliza tanta gente. Se não tem carnaval, as pessoas... Não tem, gente, não tem trabalho, não tem o que fazer. Então, aquilo ali, gente, não é um negócio que agora... Que é só pra ir lá, pra um carnaval, que é uma festa, que não é. Então, isso é, são famílias mesmo. Na verdade, e é isso, e não só isso, toda a estrutura em volta, né? Todo o contexto de hotelaria, de ambulantes, é muita gente que depende do carnaval pra ganhar dinheiro, né? Muita gente. E, assim, eu acho que não tem como mais voltar atrás pra tentar lockdown e tal. Acho que o caminho é vacinar todo mundo e tentar ir corrigindo dessa forma, infelizmente. Mas me fala aqui uma coisa. Em relação à preparação, como é que é, pra você ser rainha, qual o tipo de preparação que você acha que é necessária? Então... De tudo, assim, seja desde as aulas que você falou que você faz, até a questão de, sei lá, de alimentação... Então, eu começo, normalmente, me preparar em agosto. Em agosto, eu começo a fazer uns aeróbicos, porque a gente vê as mulheres, igual, você malha, malha, pega todo o peso na academia, mas aquilo ali não te ajuda no sambão, não. Porque você precisa de muita resistência. Resistência, é. Porque você tem que sambar, porque as pessoas olham pra você e falam, samba, samba, tudo é samba, samba, samba pra você, né? E você tem que sambar. E não para a hora nenhuma, né? Não. Pelo menos durante o desfile, nunca para. Não, não pode. E nas apresentações de quadro também. Ah, e tem isso também, né? É, e você tem que sambar, porque as pessoas estão ali pra ver você sambar. Você tem que estar. Aí, o que acontece? Quando você não tá preparada, você samba um minuto, você tá morrendo. E tá mesmo. E fica passando. Nossa Senhora. É, se você não tiver resistência física, você não aguenta, não. Não, você não aguenta mesmo. Tudo certo? Tá, não. É porque, na verdade, é uma outra questão ali. O que aconteceu? Conta pra nós ao vivo. Esse eu não posso contar. Pra você eu posso contar depois, mas esse eu não posso contar ao vivo. Ah, entendi. Mas não é problema não, não é problema não. É só uma configuração ali no site do YouTube. Mas, pois é. Aí você falou que em agosto você já começa a se preparar fisicamente. Isso. E aí tem os ensaios também, né? Isso. Você tem que comparecer aos ensaios? Nas apresentações, sim. Existem os ensaios de bateria, que é uma vez na semana ou duas, depende da escola. Eu gosto porque o legal é eu estar entrosada com a bateria. Como eu venho na frente, normalmente você tá na frente da bateria, você tá lá esperando, tá vendo. Você quer ver uma coisa bonita, então eu tenho que saber o que a bateria vai fazer. Então eu tenho as paradinhas da bateria, isso a gente ensaia tudo. Então eu tenho que saber. Então eu sei, assim, as letras do São Berredo. É isso que eu ia te perguntar, a letra também você... Você tem que saber... Nossa, imagina você chegar na pista e não tá cantando, né? Não, é o mínimo. Assim, o mínimo. Vai lá, o mínimo de qualquer destaque. Saber o São Berredo, gente. É a mínima coisa. Só que aí você tem que saber o São Berredo do seu ano, do ano passado, do outro, porque eles vão cantando. Ah, eles vão mudando? Não, mas não é durante o desfile. Nos ensaios. Nos ensaios. Porque a gente vai muito em outras escolas, a gente faz a festa, como teve agora a minha coroação, né? No domingo, que foi a feijosa da escola, e minha coroação como rainha de bateria. Então tem aquela apresentação toda. Aí eles cantam, às vezes, os sambas mais antigos. Então você tem que saber tudo ali. Aí a gente ensaia uma vez na semana. Agora a gente tá até vendo os dias da bateria, porque não tá batendo muito o meu dia pra encontrar com eles, e tem as festas, igual a gente vai, a gente vai, acho que na Mug, não sei se é essa semana ou semana que vem, então eu tenho a apresentação. Eu me apresento com a minha bateria, então eu tenho que saber e estar fisicamente bem, que é aquilo que eu te falei. Eu tenho que, eu começo a correr e fazer aulas, mas pelo condicionamento físico, porque cara, não dá, dá aquela dorzinha, não tem? Você começa a fazer aquela dor aqui do lado, ai meu Deus, tá morrendo. Não, e pior que lá no meio da, lá no meio da, do desfile, não tem como você parar, né? Você pode quebrar até um salto sem continuar, né? Não, você tem que continuar, só que aí, para o desfile, você tem que aguentar o peso do costeiro e da sua cabeça. Aí tem outra coisa, aí você começa a ter um treino pra isso. Ah, porque aquilo é pesado, né? É, a cabeça é muito pesada, dependendo da cabeça, é muito pesada, e o costeiro é muito pesado. Assim, eu já tive um costeiro que foi duas baterias de moto atrás, com LED, com não sei o que, é muito, eu acho que foi o costeiro mais pesado. Pesado que eu já tive na minha vida, meu segundo carnaval. Caraca, mano. E você sai toda machucada, mas você só vai sentir no dia seguinte, quando você toma banho também. Aí você sente aquele monte de machucado, machuca tudo. O pé, as costas, tudo. Porque é muito bonito pra ver, mas pra usar, tudo machuca. Tudo. Caraca, eu meto duas baterias de moto. Duas. Não, é, ele acendia, ele acendia, assim, meu costeiro acendia tudo. É, o negócio, pra quem tá assistindo, é uma obra de arte. É lindo. Pra quem tá ali sambando, tá... Mas na hora você não sente, na hora você não sente, de coração. A adrenalina, tá muito quente, né? Nada. É muito delicioso, gente. É um... Vale a pena no final, né? Vale. É, eu tô falando, ah, senhora, mas é um gasto, é um não sei o que, mas é tão delicioso. É um prazer, na verdade, né? É uma coisa que eu amo, amo carnaval. Eu tô tão preocupada com esse dia, ah, será que ele vai ter, gente, carnaval? Ah, se Deus quiser, gente, não tem que ter carnaval, como a gente tá falando. Eu não sei se você pode falar, mas como é que é o Samirredo do ano que vem da Andaraia? É, a gente tá falando do mulembá, que é uma árvore que tinha lá em Santa Marta, que as pessoas tinham medo deles. É mesmo? É, tinham medo dessa árvore, parecia que era mal-assombrada. E aí